É a gente vivendo, sofrendo, aprendendo É o tempo passando, a velhice chegando O ruído de um freio, o atropelamento Um dia de chuva no fim de semana O sapato molhado na poça de lama É o fim, é o começo de uma velha história O carteiro atrasado, é o em cima da hora A sirene tocando, um casal namorando O hospital que socorre e a criança chorando É o sumário da vida No dia a dia É o fim do mês E a nota da necessaria É o se eu soubesse Que o dinheiro não dava Nada compraria É o se eu soubesse Que o dinheiro não dava Nada compraria É a bandeira acenada em terras distantes É mais uma vitória, um novo campeão O protestante na praça fazendo o sermão O batedor de carteira na aglomeração É o povo que corre ao encontro da glória E da comunicação É o cheque sem fundo O beco sem saída O guarda de trânsito Com o caderno na mão É a gente vivendo Sofrendo e aprendendo É a vida agitada De uma geração É a vida agitada É o sumário da vida No dia a dia É o fim do mês E a nota da necessaria É o se eu soubesse Que o dinheiro não dava Nada compraria É a vida agitada É o sumário da vida É o sumário da vida No dia a dia É o fim do mês E a nota da necessaria É o se eu soubesse Que o dinheiro não dava Nada compraria É o se eu soubesse Lá É o fim do mês Obrigado.